Eu sou o General Bandeira, primeiro vice-presidente do Clube Militar. Infelizmente, o General Pimentel, nosso presidente, por problemas de saúde, uma consulta inadiável, não pode estar presente e cabe a mim a honra de recebê-los aqui, saudá-los, numa tarde que eu tenho certeza que será muito interessante para todos nós. Obrigado, General Braga, uma boa tarde. Nosso presidente do Conselho Deliberativo, General Lessa, General Gleuber, General Conforto, demais oficiais generais, minhas senhoras, meus senhores, é um grande prazer para o Clube Militar receber hoje o Dr. Eduardo Augusto Airosa Galvão Ribeiro, que é o presidente e o CEO da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, que explora a maior jazida de nióbio do mundo, na cidade de Araxá, em Minas Gerais. O Nióbio, um mineral de valor estratégico, é envolto em muitas controvérsias, em muita desinformação, e até em algumas campanhas de confinalidade financeira que prejudicam o entendimento que seja um nióbio e da sua importância para o Brasil e do papel do Brasil no mercado internacional de nióbio. Sobre tudo isso, o Dr. Eduardo vai nos falar com o seu conhecimento de mais de 15 anos, desde a fase de produção até a presidência da empresa. E é depois da sua palestra. Nós teremos, então, algum tempo para os debates, respeitando, é claro, o tempo do nosso palestrante, que tem que voltar para Araxá ainda hoje. Então, eu saúdo a todos, é um prazer, uma honra para o Clube Militar tê-los aqui e convido o Dr. Eduardo a ocupar aqui o púlpito. Boa tarde. Como representante da CBMM, meus agradecimentos ao Clube Militar por esta oportunidade de conversarmos sobre o nióbio. A ideia hoje é começar falando do mercado. Normalmente, nós explicamos qual é a principal função do nióbio, aonde ele é utilizado, mas, se nós temos um produto, qualquer bem que seja, e não existe mercado, esse produto não vai ter valor. Então, a gente inverteu a sequência, vamos falar sobre o mercado do nióbio, depois, aonde o nióbio é utilizado, depois, para esse mercado, existe oferta no mundo suficiente, sim ou não, por que a CBMM, desde 1960, tem um programa de tecnologia forte, e vamos sinalizar contando um pouquinho da CBMM, como que ela interage com a comunidade, a importância dela para o Brasil, na nossa visão. Antes de falar do mercado, nós precisamos falar o que é o nióbio. Eu não vou fazer essa pergunta aqui, mas eu normalmente pergunto, quem já ouviu falar de nióbio? E, em geral, poucas pessoas sabem o que é nióbio. Por outro lado, quando eu pergunto, quem já ouviu falar do titânio, todo mundo levanta a mão. Tem carro aí com o nome titânio, tem relógio com o nome titânio. Então, o nióbio é um metal. E ele está na tabela periódica, do lado de molibdênio, vanádio, cromo, manganês, ferro. E a principal aplicação do nióbio, 90% do nióbio vendido, não só pela CBMM, mas pelos produtores de nióbio, é na forma de ferro nióbio e é para melhorar propriedade de aço. Simples. Então, o nióbio, em pequenas quantidades, a gente está falando de gramas de nióbio por toneladas de aço, ele é usado para melhorar propriedade de aço. Qual o papel dele, diferente desses outros? Se eu não tivesse o nióbio, eu faria aço? Faria. Até a década de 60, aço era feito sem nióbio. Se eu não tiver nióbio, eu consigo fazer aço de alta resistência? Consigo. Eu posso pôr no aço cromo, vanádio, molibdênio. Então, por que o nióbio é tão importante? Porque o nióbio, sozinho, ele tem um efeito que eu precisaria de dois ou três outros elementos para dar o mesmo efeito, em menor quantidade. O molibdênio, geralmente, a gente precisa de quilos por tonelada. O nióbio é preciso de gramas. E o nióbio é o único deles que faz aumentar a resistência sem tornar o aço frágil. Então, ele aumenta a resistência e a intensidade. Então, o grande valor do nióbio para o aço é que ele aumenta a propriedade em pequenas quantidades. Então, ele é uma solução econômica positiva para a siderurgia. e isso permite que a gente leve o preço dele a um valor em geral maior do que o dos outros, porque ele entra pouco. É como numa comida eu ponho o sal no tempero final, eu ponho uma pequena quantidade, mas ele é importante para o sabor. Aqui, no caso do aço, o nióbio tem um efeito parecido. Pequenas quantidades melhoram as propriedades. mas além disso, o nióbio pode ser utilizado para produzir turbina de avião, supercondutores, que eu vou mostrar mais lá na frente. O nióbio é um metal, mas na natureza ele não ocorre na forma metálica. Ele é um mineral, no nosso caso, pirocloro. Então, ele é, uma vez que ele tem aplicação econômica, a gente chama de minério. Então, o nosso minério das empresas que exploram o nióbio atualmente é o que tem o maior teor de nióbio contido. Então, esse minério daqui nosso, em Araxá, tem 2,5% de óxido de nióbio. Então, nós temos que pegar esse minério e concentrá-lo e passar por várias etapas produtivas para chegar a esse produto que é o ferro nióbio, que é o principal produto vendido pela CBMM. Só que, além do ferro nióbio, nós vendemos óxido de nióbio, níquel nióbio, nióbio metálico. Então, a Companhia Brasileira Metálogica e Mineração é a única produtora de produtos de nióbio que oferece para o mercado todos os produtos de nióbio. Nós temos concorrentes que só fornecem ferro nióbio, temos concorrentes que só fornecem óxido ou só nióbio metálico. Então, nós temos toda a linha de produtos de nióbio. só que, para nós produzirmos uma tonelada de ferro nióbio, a gente precisa de 65 toneladas de minério. E nós não vendemos o minério. Nós processamos esse minério, agregamos valor aqui no Brasil, em Araxá, e vendemos como principal produto o ferro nióbio. Como que a gente faz esse ferro nióbio? É importante mostrar isso porque a gente tem toda a tecnologia para chegar ao ferro nióbio desenvolvido aqui no Brasil. E essa tecnologia a CBM1 optou por não patentear há 40, 50 anos atrás. Ela optou por manter todo esse processo dentro da empresa, tratar com confidencialidade, de forma que a concorrência, principalmente fora do Brasil, não conseguisse utilizar a mesma tecnologia nossa que permite um menor custo de produção. Então nós temos a mina e a primeira etapa é concentrar esse minério. Eu tenho que pegar esse minério que tem 2,5% de óxido e levá-lo para algo em torno de 55% de óxido de nióbio. Tecnologia nossa. Uma vez produzido esse concentrado, eu preciso reduzir teores de enxofre desse concentrado. vou para uma planta de centralização, que é muito comum na indústria de minério de ferro e nós utilizamos a centralização como uma etapa de refino, mas é um processo semelhante ao do minério de ferro. Dessa planta, nós desenvolvemos uma tecnologia onde a gente faz um refino dentro de um forno elétrico a arco, aonde a escória é o produto que eu quero e o resultado desse refino é que eu vou produzir ferro fósforo, que nós também comercializamos. Após esse refino eu vou ter um concentrado sem impurezas e eu levo de novo para um forno elétrico a arco e faço uma redução aluminotérmica, eu ponho alumínio junto para que aquele óxido de nióbio vire o ferro nióbio. E aí a questão é embalar e embarcar. Nós embarcamos do Brasil para mais de 60 países os nossos produtos. Então, não vendemos o minério, não vendemos o concentrado, vendemos produtos acabados que são usados diretamente na indústria siderúrgica. Agora, qual o tamanho desse mercado? Eu estou pondo dados aqui de 2016. então, em 2016, o tamanho do mercado para ferro nióbio, vamos falar número redondo, 76 mil toneladas, 76 mil toneladas de ferro nióbio. E para outros produtos de nióbio, 8 mil toneladas. Nós estamos falando de um mercado um pouco abaixo das 90 mil toneladas. Por que é importante esse 90 mil? Porque esse ano nós vamos crescer 7, 8%, e esse mercado para nióbio já será superior a 90 mil toneladas. E nós temos o objetivo de levá-lo para mais de 100 mil toneladas. Qual é o maior consumidor de nióbio? Europa. Europa, ela, nos últimos 20 anos, diminuiu a produção de aço, mas ela produz aço de maior valor agregado. De uma forma simples, o que é um aço de maior valor agregado? Um aço comum, um aço carbono comum, tanto para construção, quanto uma chapa, ele tem uma resistência, vamos falar o número de 250 megapascal, só guardo o número 250. Na hora que a gente vai melhorando a propriedade do aço, a gente passa a ter um aço com 500 de resistência, com 1.000 de resistência, e hoje já existem aços com 2.000. Então, aço, na nossa visão, é o principal material de engenharia, é o principal material para países que precisam desenvolver infraestrutura, e ele tem uma gama que vai de 250 megapascal a 2.000 megapascal de resistência, e à medida que a gente precisa aumentar essa resistência, você usa mais nióbio, não em todas as aplicações, mas a Europa, como ela faz aço, maior valor agregado, é a região que mais usa nióbio. Depois, em volume, vem China, com 18.000. Só que a China faz 800 milhões de toneladas de aço, que eu vou mostrar, e a Europa faz 150. Então, se a gente analisar o consumo de nióbio por tonelada de aço, a Europa é o mais envolvido. Depois, nós temos Coreia e Japão, que vem do ponto de vista tecnológico, são os países que usam mais nióbio por tonelada de aço produzido, junto com os Estados Unidos. América do Sul é basicamente Brasil. O Brasil é um grande consumidor de nióbio. O número é menor, porque a produção de aço no Brasil, nós vamos falando de 32, 33 milhões de toneladas por ano. Mas, o Brasil consome nióbio quase como os líderes na Europa. Então, o Brasil conhece muito bem a tecnologia de produzir aço com nióbio. Então, qual que é o número importante aqui? 90 mil toneladas. Como 90% do nióbio é utilizado na produção de aço, é importante a gente ter qual é a relação, qual é o tamanho desse mercado de nióbio e qual o tamanho do mercado de aço. Em 2016, esse ano vai ser parecido, serão produzidos 1,6 bilhões de toneladas de aço. Então, são 90 mil toneladas de ferro nióbio para 1,6 bilhões de toneladas. Por isso que eu falo gramas de nióbio por tonelada de aço. E essa ideia, a ideia de mostrar aqui já é, olha, por região, qual é a porcentagem do aço produzido nessas regiões que contém nióbio. E aí reforça aquilo que eu falei da Europa. 25% do aço produzido na Europa contém nióbio. Quando a gente vai para a China, 4% somente. Então a China consome 18 mil toneladas por ano de nióbio porque ela produz 800 milhões de toneladas de aço. Mas ela produz aço de baixo valor agregado. Então, países como regiões como Europa, Japão, Coreia, Brasil, são as regiões que utilizam mais nióbio para cada tonelada de aço produzida. Só que nós estamos falando de um mercado de 1,6 bilhões com região com 25% e região com 4%. Então, qual que é o nosso grande objetivo? Aumentar o tamanho do mercado de nióbio. Então, o mercado para nióbio ainda é muito pequeno, 90 mil toneladas por ano. Então, vocês vão ver ao longo da nossa conversa aqui que o principal objetivo da CBMM é aumentar o tamanho do mercado. Onde esse nióbio é utilizado dentro da indústria siderúrgica? Na indústria automotiva. Esse é o segmento de mercado onde o consumo de nióbio aumenta 6,7% por ano nos últimos 10 anos. Por quê? Existe uma pressão para diminuir o consumo de combustível e poluir menos. Um dos caminhos para se reduzir o consumo de combustível é diminuir o peso do carro. Então, quando nós diminuímos o peso do carro, você pode ter um motor menor. Então, o peso do carro é uma variável muito importante. E como as legislações dos países mais envolvidos vêm fazendo uma pressão para isso já há alguns anos, esse é o segmento que mais aumenta o consumo de nióbio. Depois, nós temos o setor de óleo e gás e aqui nós estamos falando de transmissão principalmente de gás. Toda tubulação para transmissão de gás contém nióbio. Porque aí é fundamental a tenacidade. Se um tubo desse rompe e ele não for tenaz, ele vai romper por quilômetros. Se ele for tenaz, ele para. Depois, em toda a parte de aços estruturais que vai para a construção, para pontes, para equipamentos. Aço inoxidável. Eu, há uns 30 anos atrás, eu andava com imã no bolso. se o aço inoxidável fosse magnético, eu não comprava. Eu queria o aço inoxidável não magnético, era melhor. Hoje mudou. Hoje, o aço inoxidável com nióbio, ele não precisa de níquel, só que ele tem para várias aplicações a mesma propriedade do aço inoxidável com níquel, só que com preço menor. Então, hoje, 40% do aço inoxidável feito no mundo já é ferrítico, sem níquel. e uma porcentagem de cerca de 10% contém níóbio. Então, é outro segmento que vem crescendo bastante. Na hora que a gente fala do setor automobilístico, aonde que o níóbio vai? Ele vai no que a gente chama no corpo do carro, no fechamento do carro. Mas ele também vai em componentes da suspensão, vai em componentes do motor, rodas, sistema de exaustão. Eu sou do tempo, meu primeiro carro foi um Chevette. Eu tinha que trocar o sistema de exaustão todos os anos. Ou eu trocava ou ele caía, porque ele enferrujava todo. Hoje, tem carro de 10 anos que não tem um ponto de corrosão no sistema de exaustão. Por quê? Feito com aço inoxidável. E aqui o níóbio é muito importante, porque ele permite trabalhar em temperaturas de 800, 900 graus. Nós trocamos todas as caçambas dos caminhões da CBMM e eu vou mostrar um exemplo mais na frente. A gente conseguiu reduzir peso, aumentar a carga, diminuir o número de viagens e isso a gente está conversando com outros setores. Por quê? aço mais resistente. Segmento estrutural. Então, tubulação para gás, torres eólicas, na hora que eu uso o aço de maior resistência, eu diminuo o peso dessa torre. Plataformas, aço estrutural. Na área, aqui são dois exemplos que nós estamos começando. Nós temos um projeto com uma empresa japonesa, aonde o anodo da bateria, em vez de ser de carbono, ele é feito com óxido de nióbio e óxido de titânio. Aumenta a capacidade de armazenar e aumenta a capacidade de entregar a energia. Energia solar, vidros inteligentes com revestimentos de filmes de nióbio que permitem aumentar o rendimento de células fotovoltaicas. pontes elevadores. Aqui há sinox. Há sinox sem níquel com nióbio para dar acabamento. Nós participamos do projeto de expansão do aeroporto de Singapura. Está sendo construído agora. Em conjunto com o aeroporto de Singapura e com a Rio Dei, nós desenvolvemos um aço novo de maior resistência e com isso eles estão fazendo a estrutura com menos peso, menos solda. Uma economia de cerca de 20% com relação ao aço que ele usaria anteriormente. Então, deu para ter uma ideia. O tamanho do mercado do nióbio são 90 mil toneladas, 90% disso ferro nióbio. 90% desse nióbio é usado em siderurgia. Onde o nióbio é usado além disso? Supercondutor. E aí, eu acredito que boa parte dos senhores e senhoras já fizeram um exame de ressonância magnética. Aquele equipamento para gerar o campo magnético precisa de um supercondutor. E eles têm de 30 a 60 quilômetros de fio lá dentro. É nióbio. Turbina de avião. A turbina de avião à base das palhetas é feita de uma liga de níquel mas que tem 5% de níóbio. Então, essas aplicações outras representam cerca de 10%. E o nosso grande objetivo é ver se existe chance de crescer na área de baterias porque isso pode ser um mercado importante para o níóbio. como é que está a oferta de níóbio? O Brasil eu vou mostrar ele possui as principais reservas quantificadas. Isso é importante. E a CBMM é líder mundial. Hoje nós temos cerca de 75% do mercado mundial. Mas se hoje nós decidíssemos parar de fornecer isso criaria um caos na indústria siderúrgica? Eu vou mostrar que não. Por quê? Então, nós temos aqui nove produtores. Desses nove, três têm 95% do mercado. Então, é a CBMM, é a Niobeck e a China Mole. Esses outros produzem quantidades menores e principalmente óxido que vai para ligas especiais, mas que fazem parte daquela porcentagem do mercado de 10%. Existem três projetos que o pessoal já terminou todo o estudo de viabilidade econômica. Se o preço subir um pouco, eles conseguem financiamento e começam a produzir. outros 24 projetos que estão sendo estudados. Então, se esses projetos entrarem em produção, não tem mercado, porque os produtores atuais já têm mais capacidade do que a demanda de mercado. Além desses 85% que já foram quantificados, normalmente o Nióbio ou o seu mineral está associado com carbonatitos. Existem no mundo 553 carbonatitos identificados, mas que não foram estudados. Portanto, o Brasil tem um papel importante hoje, possui a maior reserva em exploração, tem outras reservas que eu vou mostrar, mas, como o mercado é pequeno, se essas aqui entrarem em produção, elas atendem a todo o mercado. essas 85 ocorrências que eu mostrei, elas estão distribuídas no mundo nesses lugares. Então, temos no Canadá, nos Estados Unidos, Groenlândia, Europa, Rússia, África, Austrália. Portanto, quando a gente fala, olha, o Nióbio só tem no Brasil, essa informação não é correta. se nós considerarmos seis lagos na Amazônia, ele não foi muito estudado, mas as amostras existentes de seis lagos mostram que tem um potencial de ser uma reserva grande e o melhor número que nós temos é esse. Então, essa reserva, se for confirmada, ela é maior do que a da CBMM, que é a maior exploração hoje. E essas juntas teriam 70% do Nióbio quantificado ou semi-quantificado hoje. Mas, vamos esquecer seis lagos. Por que esquecer seis lagos no momento? Porque hoje não existe tecnologia para separar os minerais. Se eu tenho um mineral, mas eu tenho um conjunto de minerais de uma forma que eu não separo, eu não consigo torná-lo num produto que eu possa vender. Agora, eu acredito que isso aqui é uma questão de tempo para desenvolver. O próprio mineral da CBMM, no começo, nós não conseguimos concentrar. Então, foram anos de estudo para desenvolver um processo para concentrar o Nióbio da CBMM. Portanto, um dia, eu estou seguro que existirá tecnologia para seis lagos. Mas, vamos pegar a foto de hoje. Então, a foto que nós temos hoje, se a gente considerar para simplificar que isso aqui é 50%, nós dobramos isso daqui mais a de catalão, então, nós poderíamos falar que o Brasil tem, sem considerar seis lagos, 32% do Nióbio quantificado. E o restante aqui tem 68%. portanto, o dia que nós errarmos na política de preço ou alguma medida de restrição quanto à exportação do Nióbio, nós temos vários outros que em dois, três anos começam a vender. Desses, então, nós temos aqui CBMM Brasil, China Mole Brasil, era antiga Anglo, em Catalão, Goiás, NIOBEC Canadá, Taboca Brasil. Então, sem te olhar hoje, a foto de hoje, o Brasil é muito importante com relação a quem já está produzindo. Mas, se nós olharmos o que estão só aguardando dinheiro para começar a produzir, muda a foto. Então, é nossa obrigação monitorar como é que estão esses projetos, porque, se o mercado não cresce e você tem mais produtor, a única coisa que eu garanto que vai acontecer é que o preço vai despencar. Então, um produto que hoje traz uma rentabilidade que eu vou mostrar no final, o que fica para a empresa, o que fica para o Estado, o que fica para o imposto, isso aí despenca. Isso a gente já viu acontecer, o exemplo mais fácil é níquel. A Vale, quando comprou a mina de níquel no Canadá, o níquel valia 34 dólares o quilo. E ela fez o estudo que poderia cair até 18 para ser rentável, hoje está 9. Então, você botou excesso de oferta no mercado, é a única coisa que ninguém consegue contrariar, o preço cai. Então, o nosso trabalho é monitorar muito bem. Esses aqui são os projetos que estão mais avançados, esse aqui já tem licença ambiental, só estão esperando o dinheiro. Esses aqui estão em fase de obter licença. Se esses projetos entrarem em operação, eles põem mais 75 mil toneladas no mercado de um mercado de 90 mil. Então, é nossa obrigação estar trabalhando para aumentar o tamanho do mercado. Então, a gente tem que dormir e acordar pensando o que eu faço para aumentar o tamanho do mercado para o nióbio, para permitir que ele continue sendo um produto rentável para quem produz e para o país que produz. como que a gente aumenta o tamanho desse mercado por meio do nosso programa de tecnologia. Agora, os recursos são limitados. Eu não consigo desenvolver novas aplicações com todos os nossos clientes em todas as regiões do mundo. Portanto, como é que a gente trabalha? Isso aqui é bom falar no clube militar, porque provavelmente tudo que a gente aprendeu de estratégia sempre teve a origem na área militar. Não estou falando que a gente é tão bom quanto os senhores, mas nós definimos um objetivo de longo prazo, que são as 150 mil toneladas, por isso que a gente ajustou a fábrica para 150. Um objetivo de 90 mil, que a gente vai chegar nos próximos cinco anos, e o orçamento do ano. Esse ano, nós devemos vender de produtos nióbio em torno de 70 mil toneladas. Agora, como é que eu levo de 70 mil para 150 mil? Nós temos que ter uma inteligência de mercado que olha por região, qual é o setor que tem a maior oportunidade de crescimento para que a gente invista dinheiro junto com os nossos clientes nesses setores. clientes. Então, toda a parte de mercado, ela define aonde eu vou botar o dinheiro, a gente seleciona onde vai botar o dinheiro. Tem gente que fala, não existe estratégia se você não seleciona. Quem faz tudo, não faz nada. Então, para nós é muito importante como que a gente faz essa seleção, como que a gente faz as nossas escolhas. E depois, desse lado aqui, tem o nosso dia a dia, tem que monitorar o mercado de siderurgia, tem que monitorar os nossos competidores, onde é que eles estão vendendo, qual que é o preço. E com isso, a gente faz a nossa política de preço, que é óbvio que a gente vai buscar o maior preço possível, mas nós, mesmo sendo um mercado com poucos fornecedores, quem controla o preço é o mercado, não é a gente. Se eu subo, eles vão mais para o Vanari, para o Titânio. Se eu subo, meu concorrente vende mais. Então, é uma luta do dia a dia como qualquer outro produto na área mineral. Como que a gente faz isso? Setor, automotivo é importante para a CBMM, e eu mostrei que nesse setor, 25% do aço usa nióbio. Passageiros, eu quero desenvolver aço para automóvel de passageiros. Nós temos programas com comercial também. Aqui é um exemplo. Mas na hora que eu vou para passageiros, eu tenho que falar, eu vou usar o nióbio na estrutura, sistema de exaustão, no sistema de força, no chassi. Então, o nosso programa é muito focado. Eu vou desenvolver um aço para a estrutura de um automóvel, para a estrutura de um caminhão. Depois, nós temos que identificar que tipo de aço, e aí nós vamos trabalhar com os nossos clientes e clientes dos nossos clientes, com programas para utilizar um aço melhor e consumir mais nióbio. Aqui um exemplo simples. Nos Estados Unidos, nós temos esse estudo para passageiro, para ônibus, para caminhão. A gente determinou qual que é a produção de aço até 2018 para esses setores, como que vai ser o consumo de nióbio, como é que está grama de nióbio por tonelada de aço em cada um desses setores. Então, nós trabalhamos assim e normalmente em cada região que a gente trabalha, a gente escolhe cinco a seis setores para desenvolver tecnologia em um período de três anos. E fazemos revisões anuais. Então, esse programa de tecnologia, ele tem o objetivo, desenvolver o mercado do nióbio. E tem outro objetivo, desenvolver processos aqui no Brasil e desenvolver produtos de nióbio. Então, esse nosso programa de tecnologia é o programa que lidera na nossa empresa o desenvolvimento de mercado. Nós trabalhamos com projetos com os produtores de aço, com fabricantes de equipamentos, com montadoras de automóvel, universidades e centros de pesquisa. nós também temos um grupo de pessoas que vão na siderurgia e, junto com o pessoal da searia, qual a melhor forma de adicionar o nióbio para ter o maior rendimento. Na laminação, qual a melhor temperatura para laminar o material. participamos de congressos e eventos e tem um programa que é muito importante. Nós apoiamos no Brasil e fora do Brasil pessoas que vão desenvolver mestrado e doutorado utilizando a tecnologia do nióbio. Eu, quando saí da universidade, fui bolsista da CBMM. Por que que nós acreditamos que o mercado do nióbio vai aumentar? O mundo precisa de mais infraestrutura, principalmente países em desenvolvimento, vai usar mais aço. Precisa usar aço de forma eficiente. Se eu consigo fazer a mesma coisa com menos aço, eu uso menos recurso mineral, eu poluo menos. O nióbio apoia aqui. E toda a questão ambiental. Então, na nossa visão, aço melhor é uma boa maneira de a gente tratar melhor o meio ambiente. Como referência, em 1995, aqui eram vendas da CBMM, eram um pouco abaixo de 20 mil toneladas ano e nós estamos indo para 90 mil toneladas ano. Essa queda aqui foi com o acontecimento de 2008, 2009, com essa crise, o segmento totalmente tocado, houve essa queda. Só que, se a gente olhar essas curvas, a gente cresce, depois tem um período estável, depois cresce. Nós acreditamos que a gente já está há muito tempo em um patamar, com um pequeno crescimento aqui, e nós acreditamos que a gente vai entrar em um novo ciclo de crescimento caso a siderurgia mantenha a rentabilidade atual. Ela passou 6, 7 anos trabalhando praticamente sem resultado. Esse ano, no mundo, a siderurgia começa a dar resultado positivo e eles são muito mais abertos a desenvolver novos graus de aço e eles consomem mais de óbvio. E nós vamos crescer esse ano 7, 8%. Dois exemplos dentro da CBMM. Nós fizemos a nossa planta nova de sintetização com estrutura de aço feita pela Aço Minas, num aço desenvolvido em conjunto. permitiu uma redução de peso de 22%, redução de CO2 no processo todo de 21% e redução de consumo de energia de 21%. Nós pagamos por tonelada do aço mais, mas mesmo assim o nosso projeto saiu 17% mais barato. Então é um ganha-ganha. Como eu comentei, todos os nossos caminhões utilizados na mineração lá em Araxá, nós alteramos a caçamba para um aço de maior resistência. Infelizmente, não é um aço feito no Brasil. A gente tentou produzir esse aço na Auziminas, não foi possível. Nós utilizamos um aço de uma empresa sueca, produzido na Suécia, vendido aqui no Brasil e nós com isso trocamos a caçamba. Em menos de um mês a gente pagou. Apesar da caçamba ter custado 92 mil, praticamente 10 mil, reais a mais do que uma caçamba em aço comum, nós recuperamos investimento em menos de um mês. Então, existe muita oportunidade na área de transporte, na área de construção, para que aços melhores sejam utilizados. E essa é a forma de aumentar o tamanho do mercado do Niópio. último ponto da nossa conversa, falar um pouco da CBMM. O importante é que ela é uma empresa brasileira, até 2011, 100% do controle do Brasil, em 2011, por uma decisão estratégica, não por necessidade de recurso, foram vendidos 30%, 15% para um consórcio japonês coeriano, 15% para um consórcio chinês. Por que vender uma parte da empresa? Japão, Coreia, são os países que estão, hoje, desenvolvendo mais a tecnologia do Niópio. Eles ainda estão atrás da Europa no consumo, mas eles estão desenvolvendo mais. Então nós queríamos ter parceiros que são clientes e ao mesmo tempo ajudassem a desenvolver o mercado. Por que China? É o maior mercado do mundo para aço. Então, quando nós identificamos que o crescimento do mercado do Niópio estava indo abaixo do esperado, e que só nós temos reserva para mais de 200 anos, existem outras reservas no mundo, o nosso foco foi buscar uma parceria que ajudasse a CBMM a desenvolver. o controle é nacional, os sócios estrangeiros pelo acordo de acionistas não têm acesso à tecnologia, eles não têm nem acesso à nossa carteira de clientes, porque eles são clientes. O que eles têm, então? Eles têm uma garantia de suprimento. Então, na visão deles o Niópio é importante e eles queriam uma garantia de suprimento. Agora, o nosso negócio é vender. Será que eles precisariam entrar para ter? Na minha visão, não. Mas como asiática em geral olha de forma mais estratégica, eles falaram, não, eu quero ter uma participação e essa participação me dá um direito de ter sempre um X% da capacidade produtiva. Então, por isso que foi feito esse movimento. A CBMM, nós já falamos, ela que tem a maior capacidade, 100 mil e vamos chegar a 150 mil toneladas, tem cerca de 75% do mercado mundial, processos industriais e tecnologias desenvolvidas aqui no Brasil pela CBMM. Temos cerca de 1.800 empregados, nós consideramos a nossa sede, e ela é a nossa sede em Araxá, Minas Gerais, onde tem toda a parte produtiva. nós temos feito anualmente cerca de 150 milhões de reais de investimento em tecnologia. E nos últimos 10 anos, para fazer essa adequação da planta e chegar a 150 mil toneladas, nós estamos terminando agora, no ano que vem, 2 bilhões de reais investidos lá em Araxá. possuímos subsidiárias comerciais em Singapura, nos Estados Unidos, na Holanda, cada uma responsável pela venda numa região. Então, nós vendemos para a subsidiária que vende para os nossos clientes. Nós vendemos de uma forma que o lucro lá fora seja o menor possível, seja o lucro suficiente para obedecer a legislação local, de forma que o maior lucro sempre fica no Brasil. A maior pagamento de imposto sobre o lucro. Aqui, só para reforçar, queremos manter essa posição de liderança, trabalhando com os clientes e sempre melhorando nossos processos produtivos. Processo de produção, esse ano, está trazendo uma economia para a gente de mais de 40 milhões de reais em redução de custo. E sempre investir em programas sociais e ambientais. Eu vou mostrar agora o programa ambiental. Esse ano, isso aqui foi 2016, esse ano, nós estamos recirculando a água 97%. O nosso processo produtivo, principalmente a concentração, exige água. se nós não recirculássemos 95, 96, 97, dificilmente a gente seria capaz de produzir nióbio no local que a gente está. A gente não teria água suficiente. ou a gente recircula ou a gente recircula. Depois, tem toda a parte de particulado no ar. Dentro da nossa fábrica, o nível de particulado é menor do que na cidade. Então, nós sempre temos todos os equipamentos ajustados com o nível de exigência acima da lei brasileira. Porque a gente sabe que a lei vai cada vez apertar mais. Então, quando a gente dispara um investimento, se a lei fala que é 100, nós vamos trabalhar com 50, com 30. Isso tem permitido a gente ser usado como exemplo pelos órgãos ambientais. A CBMM é importante para a comunidade. A gente, na comunidade, a gente compra de produtos e serviços em torno de 100 milhões de reais por ano. A CBMM representa 72% das receitas do município de Araxá. Além disso, nós, temos continuamente trabalhado com a prefeitura na área de saúde e na área de educação. Então, além dos impostos pagos, a gente dá uma atenção primeiro para Araxá, depois para Minas e olhamos alguns projetos fora do Estado também. Aqui eu queria chamar a atenção, os outros programas não são muito diferentes das empresas boas do Brasil. Mas nós temos um programa que é a parte de educação. Nós temos uma pré-escola que hoje tem cerca de 500 alunos para todos os filhos de funcionários. Essa pré-escola vai até cinco anos. É uma pré-escola diferenciada. A partir da pré-escola, os alunos podem ir para a escola públicas ou privadas. a decisão é dos pais desses alunos. E a CBMM garante apoio para estudo de todos os filhos de funcionários até a universidade, pagando 80% dos investimentos em educação. Se ele vai para a universidade privada, a gente paga 80% da mensalidade. Se ele vai para a universidade pública, ela é fora de Araxá, a gente dá uma ajuda de custo para a moradia. E o objetivo dessa ajuda é, mesmo treinando os nossos funcionários, eles não vão mudar muito o nível de formação deles. Eles podem subir e sobem na empresa. Se, por outro lado, a gente garante educação para os filhos dos funcionários, eles vão ter as mesmas oportunidades, independente se ele é um operador do forno ou se ele é um chefe de departamento. Então, esse programa não é um programa de agora, esse programa já tem mais de 30 anos e educação, a gente faz ajustes na área de benefícios. Educação é um programa que a gente não mexe, a gente vai continuar a apoiar o estudo dos funcionários da CBMM. Para finalizar, essa é a nossa mina, a nossa mina tem um direito que é da CBMM, um direito de mineração, e outro que não é da CBMM, é do Estado de Minas Gerais, de uma empresa chamada Codemig, que é 100% do Estado. Nós poderíamos explorar só o nióbio do direito da CBMM. Em 1972, a CBMM fez um acordo com o Estado por meio da Codemig para explorar uma unidade de cada lado. A CBMM faria todos os investimentos na unidade produtiva, as unidades produtivas são da CBMM, mas em vez do Estado vender o minério com uma rentabilidade menor, a CBMM compra esse minério, processa esse minério, e em contrapartida, uma porcentagem do lucro da CBMM vai para o Estado. E eu vou mostrar como. Então, o que foi feito? CBMM, que tem uma reserva que é um pouquinho maior do que 50% do total, mas nós consideramos meio a meio. CBMM e Codemig aportaram os seus direitos a uma empresa chamada Comipa. Essa empresa Comipa faz a exploração do minério e vende para a CBMM. Então, essa Comipa é 50% CBMM, 50% Codemig, porque as reservas são das duas. O Estado tem uma gestão sobre a Comipa por meio da Codemig. Na hora que ela entrega isso para a CBMM, todo o investimento na unidade produtiva, toda a responsabilidade pelo Programa de Tecnologia de Comercializar é da CBMM. No final, a CBMM devolve para o Estado 25% do lucro do resultado total. E esse valor é bastante superior ao valor que a Codemig obteria se ela vendesse só o minério. Então, na verdade, é uma parceria que dura desde 72, que é positiva para a CBMM, porque o mercado é pequeno, ela não tem do lado dela outra empresa que fez toda a instalação para produzir nióbio. e para o Estado, ele se beneficiou de todo o Programa de Tecnologia da CBMM que desenvolveu o mercado e 25% do custo da empresa volta para o Estado por meio da Codemig. Qual o tamanho desse valor? Aqui, nós temos as receitas líquidas da CBMM nos últimos três anos. Então, nós estamos falando de 4,2 bilhões perto de 5, 4,5 bilhões de reais. Nesses anos, foram pagos cerca de 1 bilhão de reais em tributos. E foram pagos, se fizermos a média aqui, 550 milhões de reais por ano para a Codemig. E aqui, na última linha, o lucro líquido da empresa, que vai dar em torno de 1,550, 1,600, 1,6 bilhões. Então, o que é importante aqui? O que é distribuído, o que é pago via tributo ou participação da Codemig tem o mesmo tamanho do lucro líquido da empresa. Então, na verdade, é uma empresa brasileira que trabalha de forma rentável. Seu objetivo é ter o maior preço de mercado possível, o maior volume de venda e, no final, ela tem um lucro líquido que é do mesmo tamanho dos 25% que vai para a Codemig, do Estado de Minas Gerais e dos tributos pagos. Então, senhores, essa era a conversa que eu queria ter com vocês hoje para dar uma visão de mercado e como é que nós vemos a importância da CBMM aqui no Brasil e agora abertos a perguntas. Boa tarde. Meu nome é Marta Serrat, eu sou jornalista, sou ativista também e a primeira vez que eu ouvi falar do Nióbio foi numa reunião da UND em São Paulo, União Nacional Democrática, através do doutor Ribas Paiva, um jurista amigo nosso e lá se dizia que o Brasil tinha 92% do Nióbio do mundo inteiro e que era uma empresa controlada pelo grupo Moreira Salles. Então, eu estava lendo aqui, essa companhia foi fundada em 1955, ano do meu aniversário e depois ela passou em 1965, portanto, um ano depois que deu início ao regime democrático militar e ela passou a ser acionista. O controle acionário ficou com ela, ela adquiriu essa companhia extremamente lucrativa e, em 2002, por ocasião da eleição do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, até 2006, adquiriu 100% do controle acionário da empresa. O grupo Moreira Salles. Obrigada. Então, considerando que é um grupo privado, considerando que é um grupo privado e considerando que também recentemente em 1972 foi adquirida uma parte das ações, 25%, peraí, o senhor tinha inclusive dito, eu cheguei um pouco atrasada, pelo consórcio japonês, sul-coreano, e depois foi adquirido pela empresa, por empresas chinesas. Então, nós estamos vivendo um período muito delicado e eu agradeço muito ao senhor Eduardo Machado por ter me convidado para assistir essa palestra, porque nós temos uma corrente de liberais muito forte agora, que inclusive pleiteiam 2018, para que tudo seja privatizado. Então, eu infelizmente cheguei atrasada, eu tenho muita curiosidade de saber quantos por cento o Estado, não só o Estado de Minas Gerais, mas em tributo, quantos por cento o Estado brasileiro, o Estado federal brasileiro, consegue, através dessa empresa, controlada pelo grupo Moreira Salles e agora por essas empresas estrangeiras também, porque, erroneamente, eu não sei, vou pesquisar sobre isso, considerando esses aumentos de impostos que estão nos impondo o governo federal atual, não só no aumento de combustível, mas também está se cogitando um aumento de 30%, 35% como pessoa física, eu queria só finalizar o seguinte, eu sugeri que aumentassem o preço dos minérios, como o nióbio, por exemplo, porque eu soube que o quilo do nióbio, pelo menos essa era a informação que eu tinha, era sempre vendido a um preço irrisório e revendido a um preço astronômico. Vamos responder à pergunta. Então, primeiro, até a década de 70, não tinha mercado para o nióbio. Então, quando os atuais controladores decidiram investir, eles fizeram uma aposta em algo que não tinha mercado. E, antes deles comprarem, como a gente mostra aqui, o próprio Estado de Minas tentou desenvolver processo, não conseguiu, e a primeira parte do trabalho foi, olha, então vamos ver se eu consigo desenvolver o mercado e você desenvolve o processo. Não conseguiram. o sócio de hoje, ele entrou em 65 e, a partir de 72, que vigora o formato de hoje com a parceria com o Estado de Minas Gerais. Então, esse é um ponto importante. O controle é brasileiro. Tem sócios estrangeiros não controladores. Então, 70% na mão de brasileiro. Então, uma empresa privada, controle brasileiro. A outra pergunta, olha, se a gente somar esses dois números, vamos falar aqui para facilitar, 1,5 bilhões de reais de uma receita de 5 é o que fica para o Estado na forma de tributos ou a participação da Codemig. Então, se a gente repartir, olha, eu tenho uma receita, tiro o custo. O que sobra? Metade é do acionista e metade ficou para o Estado e para a Codemig. Portanto, eu acho uma parceria muito positiva para o Brasil e muito positiva para a comunidade Araxá. A última pergunta é que a questão de preço, essa é a que gera o maior ruído no mercado e o Nióbio hoje, ele é vendido, eu vou falar um número de 32 a 35 dólares o quilo do Nióbio. 32 a 35. ele sai do Brasil para um valor 5% abaixo disso. Por quê? Você vai do Brasil, tem custos de transporte, custos de venda e você é obrigado a deixar um lucro em torno de 2% lá fora. Você pode deixar mais. Nós desenhamos para deixar o mínimo que a lei do outro país permite. então, ele sai do Brasil por cerca de 29 e 30 dólares e ele é vendido na ponta 32, 33. Nós controlamos a venda do que nós vendemos, a gente não vende para traders. Nós falamos, olha, eu quero desenvolver esse mercado e eu quero ter o maior lucro possível, portanto, eu não ponho intermediário. Nós vendemos. Então, o preço não é irrisório. eu adoraria poder vender por 40 dólares. Então, vamos lá. Não teria nenhum problema em ser da Bolsa de Londres, você tem níquel, você tem alumínio, você tem cobre. O nióbio não é vendido na Bolsa de Londres. Por que ele não é? O mercado é pequeno. Para você vender alguma coisa, ela tem que ser commodity e você faz operação financeira, você às vezes compra posição e você não precisa daquele material. Nós controlamos da saída de Araxá até a porta do cliente, toda a distribuição. Foi assim desde o começo? Não. Lá atrás, há 30 anos atrás, ninguém conhecia a Nióbio, ninguém conhecia a CBMM. Então, nós tínhamos que vender para alguns distribuidores alemães ou americanos e eles vendiam. E aí a empresa foi aprendendo, o mercado foi confiando na empresa. Então, primeiro, o preço hoje é o máximo que a gente consegue. Se a gente subir 5 dólares, várias empresas que estão lá obtendo financiamento, elas chegam e falam assim, olha, com esse preço o banco me dá dinheiro. Então, enquanto o mercado não cresce mais, a gente também não pode subir o preço. Nós já conseguimos, há 3 anos atrás, chegar a 40 dólares. Com a crise da cedologia, tivemos que abaixar o preço, mas o nosso objetivo é ter o maior preço possível e o maior lucro fica no Brasil. A outra coisa que o pessoal erra muito é, eu não posso pegar o preço do quilo do nióbio, vamos falar para simplificar a conta, 30, e multiplicar pela minha reserva de minério. Primeiro que a reserva só tem 2,5%. Segundo, eu não consigo recuperar tudo, eu vou recuperar a metade. Terceiro que aquela reserva dura 200 anos, então, eu não ponho aquilo no mercado. A gente vê pessoas falando, eu poderia pagar a dívida do Brasil, não paga a dívida. Eu tenho que falar o seguinte, qual o tamanho do mercado, minha gente? É um mercado de 90 mil toneladas, faça a conta com 90 mil toneladas, esse é o tamanho do mercado. Estamos trabalhando para ele virar 100, 150, 200, e deixar mais imposto aqui no Brasil. A gente trabalha de forma muito integrada, não só com a comunidade de Araxá, mas com o Estado. Boa tarde a todos, meu nome é José Batista Pinheiro, eu sou coronel reformado do Exército. Há 10 anos eu me interessei pelo Unióbio e leio tudo sobre o Unióbio, por isso eu vim aqui com muita satisfação assistir a essa palestra e já conhecia quase tudo que o senhor disse aí através da minha curiosidade. E eu trouxe aqui uma série de perguntas, mas eu não vou me alongar porque tem uma muito importante que eu queria que o senhor esclarecesse. O pesquisador e economista Adriano Benayon, se ele morasse no Rio ele estaria aqui, não sei se ele está aqui. Esse senhor tem um livro sobre desenvolvimento do Brasil. E ele declara, eu tirei da internet, que eu não sou engenheiro, não entendo nada de física nem metalurgia, eu tirei da internet, está lá, quem quiser abre no Google, Unióbio que vem tudo. E eu tirei, fiquei muito curioso, que ele diz o seguinte, o Brasil poderia ganhar 50 vezes mais se o governo ditasse o preço do Unióbio no mercado mundial, como o Chile faz com cobre. A CBNM é uma empresa privada muito bem instalada, eu já li sobre a sua empresa, muito competente, muito moderna. Então, eu queria só mostrar aqui, se confere o que eu tenho aqui. em 2012, a produção da sua empresa, eu tirei da internet, foi de 72 mil toneladas ao preço total de 1,8 bilhão de dólares. Confere? Bom, então, se o senhor Adriano Benayon está correto, eu gostaria até que ele estivesse aqui para dizer. Considerando que 1,8 bilhão de dólares poderia ser arredondado para 2 bilhões, 50 vezes mais 2 bilhões, seriam 100 bilhões de dólares, que daria 300 bilhões de reais de faturamento. considerando que a empresa CBMM poderia ser atrelada ao governo federal, como é no Chile, a exploradora de cobre lá é atrelada ao governo, não precisa ser estatal, não, tem que ser mesmo privada, mas com controle e o apoio do governo. Seriam 100 bilhões de dólares por ano e o mercado do inobio cresce 10% todo ano, o senhor sabe disso. E seria 300 bilhões de reais a 3 reais cada dólar. Esse dinheiro está aqui escrito. Daria para resolver o ajute fiscal do governo, que é de 174 bilhões de reais, ainda sobraria para a empresa. Então, a minha dúvida e a minha intervenção é porque o inobio é um metal tão versátil e tão promissor que tudo que o senhor disse aí, o senhor disse muito bem, a sua parte foi elucidativa, mas acontece que o futuro do Brasil pode estar no inobio e a sua empresa vai ser a primeira a levantar a bandeira dessa riqueza. Então, eu queria saber o seguinte, esse cálculo que eu fiz de cabeça procede? Essa questão de preço, primeiro, só esclarecer a questão do cobre. O Chile é um importante produtor de cobre, mas ele não dita o preço do cobre. Hoje, você tem no mundo África que aumentou a produção de cobre, você tem China que aumentou a produção de cobre, você tem a mina mais competitiva em cobre no mundo, está no Peru, não mais no Chile. Então, você não tem, toda vez que você tem um produto bem mineral ou não, e você quiser controlar o preço, duas coisas podem acontecer. Você desaparece o mercado se subir muito esse preço. Ou, por questão estratégica, eu não vou comprar de alguém que eu não posso confiar que me fornece. Então, cobre também não é controlado. O nióbio tem menos produtores, mas tão pouco a gente tem a capacidade de controlar o preço de mercado. Quando o preço do aço sobe, a gente consegue subir um pouco o preço. O preço do aço cai, o pessoal vem em cima da gente e fala, e se eu não abaixo o preço, sabe o que acontece? Eles deixam de usar o nióbio, usam vanádio. Não dá para fazer tudo, mas tem aplicação que usa vanádio, usam titânio. Sabe qual é o preço do titânio hoje? Dois dólares. O nosso nióbio está a trinta e dois. Tem aplicação. O que eu estou dando exemplo, o titânio em conjunto com o vanádio como o libidênio, podem fazer alguma coisa que o nióbio faz. É óbvio que a gente vende o nióbio por 32, porque ele é uma solução melhor. O que eu estou falando é, o dia que a gente quiser levar o preço, não precisa nem ser 50 vezes, se a gente hoje levasse o preço para 50 dólares, esse mercado que eu falei que é de 90 mil, ia cair para 70 mil, para 60 mil. E no dia que o meu cliente desconfiasse da minha capacidade de entregar, ele ia buscar solução. Engenheiro existe para buscar solução. Então, na nossa visão, nós adoraríamos aumentar o preço 50 vezes e mesmo assim crescer o tamanho do mercado. Mas isso não acontece, não acontece. Então, esse pessoal não tem conhecimento da dinâmica de mercado e de preço e tão pouco de siderurgia de preço de aço e aí eles põem números que não são verdadeiros. Não digo que é mafadelos, mas é falta de conhecimento. Então, para responder de forma bem clara a pergunta do senhor, eu adoraria poder aumentar o preço do nióbio e aumentar o tamanho do mercado, mas, infelizmente, nós estamos trabalhando no limite que o mercado aceita, que é em torno de 32, 33 dólares. Boa tarde, Jairo Salles, professor da UERJ, parabenizo o Clube Militar pela iniciativa de trazer ao conhecimento público uma questão técnica e estratégica da maior importância para o país. Parabenizar o conferencista que, na condição de técnico, fica numa situação difícil. Eu também preparei aqui algumas armadilhas e, sendo técnico, eu sei que não há essa capacidade de dominar a técnica e a administração, a economia, enfim, o conhecimento é muito diversificado. Eu costumo, tenho o hábito de sempre dar uma lida no tema da palestra em que vou participar, na conferência em que vou participar. Então, na apresentação, eu reparei que 70% das ações pertencem à família Moreira Salles. Não sou eu quem digo, o que eu estou é reproduzindo artigos que li. Num desses artigos constava que a família Moreira Salles nada mais é do que, entre aspas, testa de ferro de uma poderosa multinacional chamada Mob Corp. Bem, fora isso, os demais acionistas, pelo que pude perceber, também são de potências estrangeiras, Japão, Singapura, por aí. Bem, li também com muita tristeza que no governo do ex-presidente Fernando Henrique foi tentado vender a mina aberta, o minério aberto de São Gabriel da Cachoeira no interior do estado de Amazonas por apenas, pasmem, 600 mil reais. A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais apelou e fez uma avaliação desta reserva proposta privatização por 600 mil reais em um trilhão de dólares. O ex-presidente Lula, recém-eleito em 2002, hospedou-se numa fazenda de propriedade da família Moreira Salles. Será que ele não sabia que o nosso, a nossa riqueza estratégica, eu entendo a posição do conferencista, é difícil, mas eu não li só um artigo, eu li mais de um. É claro que o Niobe não é vendido na Bolsa de Londres, mas o que li é que o preço é fixado pela Bolsa de Londres. Então, é triste que nós vejamos, constatemos que uma riqueza fantástica que esse país possui seja vendida a um preço irrisório. Uma outra questão que eu queria tratar com relação a CBMM é se existe um rigoroso controle ambiental porque a sociedade brasileira viveu a tragédia recente de Mariana. Obrigado. Agradeço pela pergunta. Vou fazer dois comentários vários antes. Eu tomo muito cuidado toda vez que eu busco qualquer tema no Google ou na internet. Eu acho que isso é uma fonte de informação, mas ou a gente checa muito bem a origem ou a quantidade de desinformação é maior do que é verdadeiro. Só isso de forma geral. Nos temas que eu conheço, eu pego 10% de bom, 90% de ruim. Então, eu tomo muito cuidado porque isso vale para tudo. Então, só isso. Essa questão de preço, eu vou voltar no assunto porque tem uma confusão muito grande. A gente tem que primeiro chegar em um acordo aqui se é bolsa de Londres ou bolsa de Chicago ou qualquer outra bolsa. Então, só para a gente evitar a confusão, eu posso, toda vez que eu tenho uma commodity e que eu tenho uma quantidade de produtores suficiente para alimentar essa bolsa, o que essa bolsa faz? Ela compra de um lado e vende de outro e não precisa ser física, ela vende futuro. Para aço tentaram fazer isso, mas geralmente quando você põe uma coisa numa bolsa, tem muita especulação. Então, você não controla preço. Então, você pergunta para produtor de aço que tem um monte no mundo, 1,6 bilhões de toneladas, pergunta se os produtores querem pôr em bolsa. Agora, tem coisas como o níquel, por exemplo, cobre, alumínio, eles são vendidos na bolsa e você pode comprar fisicamente ou não. Só para deixar muito claro, o nióbio não é vendido na bolsa. Nem a bolsa de Londres tem qualquer autoridade ou poder para definir o preço. O preço é definido entre os produtores e seus clientes, sem intermediários. Existe uma porcentagem pequena que nós não vendemos, mas meu concorrente vende, para traders. Mas isso é tão pequeno que isso não influencia o preço. Então, isso é importante. A tonelada do nióbio é vendida a 32 mil dólares. A tonelada do minério de ferro é vendida hoje a 78 dólares. Eu tenho dificuldade de entender por que vocês acham 32 mil dólares irrisório. Então, eu acho que a gente, para falar se o preço é alto, é baixo, a gente tem que usar alguma referência. Então, veja, eu adoraria subir o preço do nióbio, pagar mais para os acionistas e pagar mais impostos. Estamos trabalhando para isso. Tivemos que abaixar o preço em função de toda a situação da astrologia. Se tivermos oportunidade de aumentar, nós aumentaremos esse preço com muito gosto, porque isso permite remunerar melhor o acionista e permite remunerar melhor o nosso sócio Codemig e pagar os impostos. Da primeira questão que o senhor falou, se eu for ficar entrando em fofoca de jornal, Molicorp, é isso, é aquilo, o que eu falo é o seguinte, essa é uma empresa que tem 70% de capital brasileiro, esse 70% está na mão da família Moreira Salles, que também tem participação no Itaú Unibanco, no que diz respeito à CBMM, é só olhar a história desde que ela entrou, toda a atividade social feita na região, todo o programa de educação feito na região, todo o investimento feito em tecnologia, porque não existia mercado para o Nióbio, então o que eu tenho que falar é, eu respondo para o conselho da CBMM, esse conselho representa os acionistas, os acionistas minoritários não tem controle, não tem acesso à tecnologia, portanto, na minha visão, foi uma parceria estratégica feita para ajudar a desenvolver o mercado, porque o mercado é pequeno, então, quem tiver a sugestão de como na área de mercado ajudar a desenvolver mais esse mercado, isso vai ser muito bom para o país, o dia que esse mercado for o dobro, eu vou pagar mais imposto, eu vou pagar mais para a Codemig, vou trazer mais benefício para o país. Qualquer um dos senhores que tiver interesse em conhecer nosso programa ambiental, a CBMM é referência, não só no que diz respeito à água, tratamento de água, uso de água, todo o sistema de particulado e todo o controle que nós temos na nossa barragem. nós nesse momento estamos construindo a barragem 8, essa barragem foi projetada por uma empresa de engenharia, auditada por uma segunda empresa, tem acompanhamento de qualidade de outra e todos os controles, uma barragem, o mais importante é seguir o projeto e monitorar a operação dela. Todo o monitoramento do perfil de água no corpo de barragem ou no maciço da barragem é fundamental para garantir essa segurança. A nossa barragem de frente da maioria daqui, a nossa é revestida. Nós optamos por revestir essa barragem há 10 anos atrás onde a lei brasileira não exigia isso. A empresa tomou a iniciativa de revestir. Então, a nossa barragem é toda revestida. Isso dá um índice de segurança maior para a operação da barragem. Eles são acionistas. eu não sei responder. Eu nem sabia que ele tinha comprado. Se eu tiver informação, me passe, então, por favor. Meus senhores, o tempo do nosso palestrante está se esgotando e, antes de nos pedirmos, eu queria que o general Yasbeck nos falasse alguma coisa a respeito. Senhoras e senhores, infelizmente, nem tudo se consegue mostrar numa palestra. Eu estive com o doutor Ribas Paiva. Já fui a ele algumas vezes, já o convidei inclusive para visitar. Eu sou o general da reserva José Fernando de Yasbeck, trabalho em contato com a empresa e fui eu que convidei o doutor Eduardo, propus a ele que viesse fazer essa palestra, exatamente para poder conversar. Eu me solidarizo ao sentimento de brasilidade que todos têm. O que a gente deve procurar é exatamente o que os senhores procuram, é fazermos um Brasil melhor. Só que, infelizmente, quando eu comecei também a estudar, as informações que a gente colhe na internet são uma coletânea de informações equivocadas. A começar pelos cálculos dos valores, o Brasil sofreu isso na pele. Nós vimos a crise do café acontecer. Se nós inundarmos o mercado com mais produto que ele precisa, acontece o que aconteceu com a crise do café. Não foi só a Vale que perdeu agora com a mina de níquel que comprou no exterior. Isso é uma lei do mercado. Seria bom, vamos pôr o preço lá em cima. A partir do momento que a gente põe o preço lá em cima, surge uma outra maneira de produção. O americano acabou de provar agora, quando colocou a produção a partir do xisto, derrubou o preço do petróleo. Então, infelizmente, nós lutamos buscando exatamente o que é melhor para o Brasil. Mas, não se consegue ditar no mundo a regra. Seria muito bom. Os árabes tentaram e conseguiram por algum tempo. A crise de 7,3 que nós vivemos no Brasil foi, inclusive, um problema sério para os governos militares. Veio disso. Então, o que é que eu propus? E por isso que eu pedi a palavra no final, Eduardo, me perdoe, porque eu sou culpado por esse tipo de evento. Culpado no bom sentido, porque o que eu acho que é importante é que todos nós nos conheçamos e conversemos. Por isso que nós fomos a São Paulo várias vezes, estive na UDN, converso com o pessoal da UND. Temos vários colegas lá dentro. Falei com o doutor Ribaspaiva mais de uma vez, exatamente para passar essa informação. E eles diziam o seguinte, quem vê na internet, fala assim, não, os militares têm que ir lá. Eu falei, ótimo. Então, vamos convidar os militares para ir. No dia 28 de julho, estavam lá o chefe do Centro de Inteligência do Exército, da Marinha, da Força Aérea e do Ministério da Defesa. Porque a melhor coisa para a verdade é exatamente a transparência. Eles foram com seus analistas de inteligência. Eu o levei, fui eu que convidei o Bolsonaro, ele foi. E quem vai ver na internet vê que o elogio dele é grande. Mas eu vou passar, encerrando a nossa apresentação, o vídeo dos generais que lá estiveram dia 8 de setembro do ano passado e dão o seu testemunho. Porque são pessoas idôneas. É importante que a gente saiba a verdade. Embora nós tenhamos uma vontade danada de mudar as coisas no Brasil, que é ótimo, é importante mudarmos para melhor. Esse é o risco. Se não tivermos, se nós nos basearmos no que lemos na internet, que é muito replicado, nós podemos, às vezes, estar lendo numa fonte que não seja fidedigna. Ah, mas ele é um economista. Mas ele conhece o processo todo, ele deu um parecer. Eu participei do seminário Unióbio é Nosso. Quem está na internet vai ver minha presença lá. Mas o que eu vejo é o seguinte, nós não temos os dados. Vamos precisar estudar mais para que cada um de nós tenha a opinião formada. Que eu convido a todos, mas que leiamos fontes fidedignas. Se não estaremos sendo utilizados por aqueles que, no fundo, bem no fundo, o que mais querem é isso. A melhor coisa para essas empresas entrarem em produção e, com isso, tirarmos esse mercado que é do Brasil, é exatamente qualquer turbulência aqui dentro. Ah, não, vamos estatizar. Vejamos o resultado da Petrobras. Então, antes que nós tenhamos resultados semelhantes, o que eu vejo como brasileiro, que a gente tenha a consciência de nos prepararmos para o desafio antes de fazermos a proposta. início da manhã, no hangar da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração no aeroporto de Araxá. De lá, seguiram em ônibus até a CBMM para uma visita às instalações da empresa. No Centro de Desenvolvimento Ambiental, o presidente da CBMM, Tadeu Carneiro, deu as boas-vindas aos convidados. A história e as atividades da CBMM foram apresentadas quando todos puderam tirar suas dúvidas sobre aspectos do programa de nióbio da CBMM. Não conhecia como é um assunto estratégico acercado de mitos e histórias, né? Esse é o vice-chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia da Força Aérea. Como é feito a questão comercial, o impacto da empresa na sociedade e o trabalho social que realmente é bastante importante aqui, que a gente viu. Isso mandou para esclarecer tudo o que eu tinha dúvida conseguir esclarecer hoje aqui. Há 60 anos no mercado, a CBMM é o principal e mais importante fornecedor da tecnologia do nióbio do mundo. O nióbio tem como aplicação principal ser um componente de liga para o aço. É utilizado na indústria automotiva, eletrônica, aeroespacial, em gasodutos, oleodutos e grandes estruturas. Os militares visitaram a mina a céu aberto de onde se tira o pirocloro, mineral que contém o nióbio. Os convidados puderam conferir a extração racional da matéria-prima sob rigoroso controle ambiental. A visita continuou pela planta industrial. A comitiva passou pelo Centro de Produção de Nióbio Metálico, pelo Centro de Tecnologia e pela Britagem, onde o produto é embalado e pronto para ser embarcado para o mundo todo. Não conhecia, até pensava, imaginava que havia a exportação bruta do minério para o exterior e via aqui completamente diferente. Há um trabalho de transformação desse mineral, agregando valores a esse mineral e possibilitando, no caso, a exportação desse nióbio já completamente puro, vamos dizer assim. Os oficiais participaram de um dos atos mais tradicionais que a CBMM reserva aos visitantes. Cada militar ajudou a plantar uma árvore num dos jardins da empresa. O presidente da CBMM confirmou o compromisso nos cuidados com o meio ambiente. Não é simplesmente uma venda de commodities. A gente vê que a capacidade que a CBMM desenvolveu ao longo dos anos traz riqueza para o Brasil através dessa linha de pesquisa, dessa linha de exploração sustentável, respeitando o meio ambiente e daí por diante. Realmente é algo que nos faz orgulhar, nos faz ver que é o Brasil que dá certo. Mostra a capacidade, mostra a riqueza mineral que tem no nosso solo e a capacidade do nosso povo de agregar valor, de trabalhar essa riqueza de modo produtivo, de modo a fazer algo pela sociedade. Os oficiais conheceram ainda os projetos sociais voltados para o bem-estado dos funcionários e da comunidade. Passaram pelas vilas, onde as casas foram construídas em regime de mutirão e também pelo Centro de Desenvolvimento Humano, CDH, escola, onde estuda os filhos dos empregados da CBMM. Eu considero algo que a gente tem que se orgulhar. nós precisamos raciocinar que nós estamos num país que é uma potência, é um país que merece toda a consideração e respeito. E isso tem que ter com qualidade, diria até mais, com excelência. O que eu vi aqui e posso testemunhar é um local que o brasileiro deve conhecer para reconhecer que temos, sim, coisas muito boas. É a BMM. No final da tarde, os oficiais das Forças Armadas voltaram a Brasília com impressão positiva do que viram na CBMM. Fiquei com um misto aí de três sentimentos, acho que até não se conflita não, mas sim, se soma. Um, um de surpresa, surpresa no sentido bem positivo. O outro, de orgulho, que a gente viu aqui. E um terceiro, assim, de muita esperança. Então a gente tem que confiar no Brasil quando vem a empresa que faz aqui dentro. Se eu tivesse que resumir uma ideia do CBM de hoje, eu diria que a CBMM é uma empresa que tem alma. O nosso Brasil conhece pouco dessa tecnologia que desenvolve, tem grande comprometimento com o Brasil e, principalmente, quebra o mito. A CBMM não vende commodities, vende material agregado com altíssima tecnologia. Então, é uma coisa que me deixou muito satisfeita e muito feliz de que vi hoje aqui. Então, eu quero lhe agradecer e passar às suas mãos um pequeno diploma simples como coisa de soldado com o nosso agradecimento pela sua vinda. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.